E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile. Se for novo por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Pra quem já é inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo, rapaziada. Galera, é o seguinte, cara. A gente tá tentando subir no ranking e olha só, o Negrete ficou um mês sem jogar PES. E, mano, quando eu voltei, olha a cagada que aconteceu. Vou dar uma dica pra vocês. Posso dar uma dica pra vocês? É claro! Mano, se vocês perderam duas ou três, parem de jogar. Não joguem mais. Não façam igual o retardado do Negrete. Eu tava com 1.315 pontos. Mais, eu acho. 1.345. Olha pra quanto que eu caí. Meu Deus, isso é ponto de pro play de 900 pontos. Não tem como. Chama a polícia, chama a polícia. Mas hoje tudo isso vai mudar, galera. Hoje tudo isso vai mudar. A gente vai em busca do melhor time. Na verdade, mano, esse daqui é o nosso time. É um time bem bonzinho, bem bacana nesse jogar. Tô gostando de jogar com ele. Depois que eu acertei algumas peças aí, tô se ajeitando. Tá melhorando algumas coisinhas. Mas acho que vou melhorar algumas coisinhas na zaga. Principalmente na zaga aqui. Beleza? Mas se for novo por aqui, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever se for a primeira vez. Beleza? Tamo junto. Vamos lá em busca dessas primeiras vitórias. Vamos ver duas partidinhas e vamos ganhar essa bagaça. Vai ser na raça. Na raça! Vambora! Muito bem, meus caros amigos. Já atualizou dados aí. Vamos pegar um Pro Player de 986 pontos. E é aqui que o bicho pega, né? Vocês estão ligados que o Konami gosta de dar uma roubadinha pra essa rapaziada. Então, tudo indica que eu vou sofrer já contra esse malandrinho aqui, certo? Aproveitar aqui que minha zaga veio toda cagada. É, substituir aqui. Vamos lá, levando o óculos que ele vai aqui pra frente. Vocês estão escutando o barulho de criança aí que minha filha tá aqui em casa hoje, meus caros amigos. Deixa eu ver qual uniforme que ele vai. Deixa eu ver aqui. E eu vou com esse uniforme. Ele vai... Ó, Brasil e França. Que top! Ó, barulho de criança. Ô, meu Deus. Bom, não dá pra ver o time do cara? Cadê o time do cara? É isso aí. O time do cara é bom. Dá pra ver mais ou menos. Bora lá. E bora pro jogo, meus caros amigos. Será que o Negrete vai sair dessa pontuação de Pro Player? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem, meus caros amigos. Vamos lá. Brasil e França. Que jogão aqui. Jogo de seleções. Deixa eu baixar um pouquinho meu microfone aqui que eu não tô chegando nada. Bora. Bora, bora, bora. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos, Negretão. Olha lá. Olha lá. Olha os anadinhos. Olha os anadinhos já aprontando. Tá bom. Vai. Por enquanto tá de boa. Tá de boa por enquanto. Bora. Toca lá. Passa. Por cima. Linda bola. Linda bola. Linda bola. Meu Deus. Vai. Ah, Lewandowski. Por que rima? Linda bola. Boa. Bora, bora, bora. Vai, Lewa. Chuta. Ai, caramba. Bom, escantei pra nós. Backhand na cobrança. Cobrei. Acho que foi muito forte. Mas vai que dá certo. Vai, garoto. Muito forte. Lateral pros caras. O que é esse, Negret? Dá pra aprender a jogar mesmo, hein? Bora, bora. Agora toca e passa. Toca e passa. Aqui. Isso. Lá em cima. De primeira. Linda bola. Um louco, gente. Não tem falta, não? Aê. Obrigado. Era melhor ele ter marcado a falta mesmo. Nem queria a falta. Sua, Lewandowski. Foi um gol, meu cagado? Foi. Mas o que importa é bora na rede. Coloca a musiquinha da Globo aí, vai. Coitado do jogador aí. Acontece, meu brother. Acontece. Vai, Mbappé. Vai dar um foot de fora da área? Boa, Oliver Kahn. Acho que você deixou passar aí. Toca lá. Isso. A gente não vai subir muito com essa vitória aqui, não. Mas já tá valendo. Boa. Boa. Vamos. Vamos, Messi. Botãozinho. Ai, caramba, hein? Vai, vai. O jogo demorou um ano pra selecionar. Quando seleciona, seleciona o cara errado. Orra, bicho. Tá certo, Konami. Eita, mano. Viu? Orra, joguinho. Ih. Por isso que tá nessa pontuação maravilhosa. Por isso que tá nessa pontuação lindíssima que você tá aí. Isso. Bom, final do primeiro tempo. Galera, 1x0 pra gente. Gol cagado. Preciso melhorar bastante. É, o jogo tá meio pareio aí, ó. Brasil e França tão jogásse, meus amigos. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente tem condições de ganhar mais, de mais gols aqui. Vai, 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 chocou. Ô, chutãozinho, chororó. Ô, vai, tá pra parar já. Você tá vendo que não tá passando nada. Pode parar. Toda hora, dando chutinho. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Na minha zaga passa tudo. É uma mãe essa zaga. Aqui no beck. É um beck que tá passando. Isso. Toca lá. Errou. Tá certo. Top demais. É isso que eu falo pra vocês. Jogar com a galera que tá na pontuação lá embaixo não passa nada, meu querido. Boa. Vambora, Lewandowski. Nossa, eu tô falando pra vocês que não passa nada, cara. Chutinho. Rei do gado. Ô, rei do gado. Vamos parar com esse chutinho aí, hein. Que tá ficando feio já pro teu lado, hein, garoto. Vai, maluco. Pode chutar. Com vontade. Isso. Tocou. Com o Dogan. Chutou de fora da área. Quase que o meu goleiro levou um franco. Vambapê. Vambora. Vambapê. Chutou de fora da área. Ai. Eu não queria mais nada. Agora que eu fui ver que os gráficos tá no médio. Isso. Vamos. Passa não, Ronaldo. Falta, 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 falta. Falta, foi falta, foi falta. Foi falta. Aqui o Messi, vocês estão ligados, né? Aqui o Messi é cabulosíssimo. Ou vai ser o Becker? Não, vai ser o Becker, né? Será que vai ser gol, malandrinho? Será que vai ser gol do Becker? Lá atrás e voltou. O que aconteceu? Pênalti. Eu ia fazer, hein? Eu ia fazer. Eu ia fazer esse golzinho. Hein? Vai lá, Becker. Será que você, né, ia fazer o gol? Chutei no cantinho. Será que vai ser gol? Ouro no lance. Você pegou. Tomar no teu cu, porra. Ah, juiz. A gente tem deixado, então, a bola entrar, hein? Porra, bichinho. Olha lá o rei do gado. Só fazer isso aí. Bom, final do jogo. 1x0 pra ser 2, né? Eu ia fazer o gol ali mais juiz. Deu pênalti, tá bom. Tá valendo. Eu ia ficar putaço se fosse... Se eu tivesse 0x0. Aí eu ia ficar doido. Bom, jogo bem parei aí. Moleque, tá aqui logo a benção. Não fosse o lançamento, né? Se eu ficar dando lançamento. Ai, ai. Vamos lá. 98, tá bom. Ganhamos aí 6 pontinhos, né? Se a gente perder, a gente perde quanto? 50 pontos. Se quis, atualizou o Dados pela segunda vez. E aí o cara com uma pontuação quase igual a nossa. Humildade e disciplina o time do time dele ali. Lama do time, né? E o Mbappé veio de novo cagado. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o Lewandowski. Não vai ter jeito. Vamos ver qual uniforme que ele vai. Vamos ver. Será que vai ser outra seleção? Não. Vai ser o uniforme do Corinthians mesmo. Legal. Vamos jogar com o Brasil. Argentina. Quer dizer, Brasil. E... Mano, minha exata veio cagado aqui. Eu tenho que... Mano, de novo o DLT veio cagado. Vamos ver o time dele aqui como é que tá? Esse é o time dele. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Time bom, cara. Iniesta ali. Chave, né? Na verdade. Time máximo, cara. Time máximo. Vamos pra cima dele. Se a gente ganhar, a gente vai... Vai conseguir aí os 1.200 pontos. Que já era... Mano, pra mim, 1.200 pontos pra mim já tá ultrapassado. Então, eu sou um top player. Então, vamos lá, meus caros amigos. Agora que eu tô vendo aí que os gráficos tá no médio, né? Era pra deixar no máximo, mas tudo bem. Não tem problema. E pode chutar bola aí, meu querido. Você fica... Isso. Fica à vontade, meu caro amigo. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi. Caguei. Hum, deu ruim. Hum, deu ruim. Boa! Por isso que eu gosto desse goleiro maravilhoso. Olha lá. Isso, garoto. Vamos, vamos. Vamos, Leandrowski. Boa. Boa. Só fazer, garotinho. Ai, bateu bem. Bateu bem. O goleiro pegou. Tudo errado, essas perguntas. Beckham. Confio em você. Linda cobrança. Olho no lance. Subiu. Nossa. Cristiano Ronaldo subiu bem, mas cabeça errada. Não, 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 não. Ah, joguinho. Vocês viram? Mano, vocês viram que o jogo nem, mano... O que que acontece isso só comigo, cara? O jogo nem tava selecionando o meu jogador, mano. O jogo nem selecionou, cara. Pode... Volta aí pra vocês verem. Eu vou... Eu vou voltar. Pode ver que a flechinha nem ficou branca... Nem ficou verde. Ficou branca. Não, 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 não. Ah, joguinho. Vocês viram? Mano. Está aí, né? Está aí. É foda, mano. Certo. Ninguém acerta um passo nesse time. Time de Icons e pá. Ninguém acerta nada. Vem, tira a bola. Tira o Ronaldo, hein? Está louco. Vai, Lewandowski. Eu poderia ter continuado correndo. Vai. Olha, mano. Vai. Isso. Vamos. Ai, Lewandowski é muito lento, mano. É muito lento o Lewandowski, cara. Caramba, mano. Ele é tudo torto, cara. Você virar um jogador profissional? Olha isso, mano. Meu Deus. Ninguém aparece nesse time, cara. Ninguém aparece. Boa, boa, boa. Boa. Vamos. Vamos. Toca lá. Lewandowski. Vai. Meu Deus do céu, Lewandowski. Não tem jeito, Lewandowski. Desculpa. Me desculpa, mas não tem jeito pra você, meu Deus. Meu cara, amigo. Não tem jeito, cara. Você é muito grosso demais, meu mano. Não tem jeito, não. Bora lá. Vou te mostrar como é que você resolve um jogo. Como que o Mbappé resolve um jogo. Muito ruim, Lewandowski. Ah, meu Deus do céu, cara. Não toca mais. Não é o Messi de antes. Olha lá. Olha lá. O Messi dos caras é bom. Pode estar que é gol. Ah, cara. Que defesaça, hein, mano. Top. Vai. Isso. Vamos. Toca lá embaixo. Isso. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Acelera, garoto. Acelera. Cruza. Na cabeça do Messi. Meu Deus. O Messi, coitadinho do Messi, cara. Boa. Vai, Messi. Joga igual um jogador profissional miserável. Vamos. Vamos. Passa. Passa. Caraca. Não sei o que eu vou usar. Não aguenta quanto jogar no lixo, malandrinho. Bora. Vai. Vai. E agora? Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Caraca, velho. Que louco, velho. Você passa muito tempo nesse jogo, velho. Ainda bem que tá acabando já esse jogo, velho. Vamos do PS 2022 logo. Pelo amor de Deus. Tô aguentando mais, cara. Isso. Vambora, vambora. Toca a bola. Isso. Vamos. Tocou lá embaixo. Toca e passa, Messi. Isso, garoto. Vai. Vai. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Isso. Vamos. Vamos. Cruza. Cruza. Como se não ia ver essa manhã. Vamos embora. Vai, meu bebê. Vai. A tempo. A tempo. Passou. Passa bem aqui embaixo. Demorou dois anos pra tocar. Vamos. Cruzamento. Cruzou. Igual a cara dele. Tá falando que esse jogo aqui é de estressar os outros? Você viu? Ah, né, Gretchen. Mas você tem que ajeitar o jogador. Mas eu tô ajeitando o jogador. O jogo que não deixa. Bom. Se mantemos aí. Ganhamos somente, acho que seis pontinhos, se não me engano. Vai ser difícil da gente subir? Vai ser difícil, galera. Não vai ter jeito. Os moleque tão jogando demais. E tenho que confessar um negócio pra vocês. A galera no online tá jogando muito. Não tá dando chance. Mas é isso aí, galera. Cada jogo que a gente vai tentar subir. Antes do PES 2022. A minha meta era chegar nos 1.400 pontos. Eu cheguei a 1.340 e poucos. 1.41, se não me engano. Fiquei tanto tempo sem jogar. Quando eu voltei, ficou essa tragédia aí. Mas eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Que antes do PES 2022. A gente vai chegar no mínimo 1.300. Cara. E você tem certeza. Que se eu cheguei lá uma vez. Eu vou conseguir chegar lá outras vezes, mano. Eu só não fui mais a fundo. Porque eu parei de jogar. Fiquei mais um mês sem jogar. Mas, mano. Apoie aí essa série. Vamos rumo ao topo aí. Rumo aos 1.300 pontos. E vamos que vamos, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se for novo, se inscreva. E é nóis, meus amiguinhos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.